Caracata Vai te seduzir Caracata É uma cobra Não te enroça E cabeçuda Quando ela te achar Vai deixar Você todinha no ar Vai te jogar No chão E você vai gritar Assim Ai 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 Tá doendo Caracata Vai 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 devagarzinho Maracata Enrosque e aperta com jeito Maracata Pica seu veneno em mim Ai 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 Tá doendo Maracata Vai 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 devagarzinho Maracata Enrosque e aperta com jeito Maracata Pica seu veneno em mim Pica 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 Maracata Pica 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 maracata Pica 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 maracata O Seu veneno em mim Pica 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 Maracata Pica 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 Maracata Pica, pica, pica Maracata O seu veneno em mim Maracata saiu da mata E anda solta por aí Ela é muito perigosa Ela vai te seduzir Maracata é uma cobra Grande, grossa e cabeçuda Quando ela te achar Vai deixar você todinha no ar Vai te jogar no chão E você vai gritar assim Ai, 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 tá doendo Maracata Vai, 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 devagarzinho Maracata Rosca e aberta com jeito Maracata Pica seu veneno em mim Ai, 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 tá doendo Maracata Vai, 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 devagarzinho Maracata E rosca e aberta com jeito Maracata Pica seu veneno em mim Pica, pica, pica Maracata Pica, pica, pica Maracata Pica, pica, pica Maracata Pica, pica Maracata Pica, pica, pica Maracata O seu veneno em mim Maracata